A aula de produção de texto, viu? Ok, ó. Pegar o livrinho para didático. Livro Mãe Tem Cheiro de Que? Que eu vou fazer uma leitura novamente para relembrar essa história. Espero que todo mundo tenha lido em casa outra vez. Quando eu li semana passada, né? Vou ler essa história. Tá certo. E também aproveita e pega esse, ó. Que esse aqui tem o seu leitado. Ah, tá aqui no meu negócio de livros, na estante. Pois pegue, Kaique, tá? Aí pega os dois, ó. Pega o livrinho da história e pega esse que tem atividade, ó. Trabalhando com a literatura infantil. Tia! Oi! É pra pegar o livro de produção de texto? É esse, mas é esse, ó. A produção de texto. Mas vamos ler, releia a história. da Mãe Tem Cheiro de Que? É, foi muito feliz. Isso, vamos fazer tarefinha nesse vídeo. Não, aqui. Esse tá aqui, Laura, ó. Não, José. É o didático, era didático. Esse fininho e esse de literatura. Trabalhando com a literatura infantil, que é a atividade que eu tenho semana passada. Tá? Achou? Pronto. Os dois, tá? Enquanto vocês vão se organizando, eu vou começar a leitura, tá? Quem já encontrou o livro, me acompanha na leitura, viu? Ó, isso. Esses dois deles. Mas primeiro vamos utilizar esse, que é a leitura. Este, este, e depois o outro, tá? Primeiro esse, tá? Acompanhar a leitura. Aí depois que eu vou fazer a correção, que eu uso o outro. Certo? Vou iniciar a leitura, viu? Ó. Mãe, tem cheiro de quê? A autora, Nádia Carvalho. As ilustrações, de Antônio Regueira. E a editora, Prazer de Ler. Essa história é muito passada, que eu já li pra vocês. Mãe, tem cheiro de quê? Página 3, ó. Mãe. Mãe? Mãe, tem um cheirinho tão bom. Parece cheiro de batom. Que cheiro mamãe tem? Bia, quis saber. E começou a perguntar para os seus amiguinhos e amiguinhas. Mãe, tem cheiro de quê? Página 4. Perguntou para Mariana, que deu uma gargalhada e disse logo. Mãe? Mãe, tem cheiro de banana. Não é não. A Bia respondeu, né? É cheiro tão bom, tão doce. Banana é um bom final. Vou perguntar para o João. João, mãe, tem cheiro de quê? Nem hesitou o João e respondeu. Mãe, tem cheiro de sabão. Não é não, respondeu a Bia. Sabão tem cheiro fraco e aguado. Página 6, viu? Cheiro de mãe é um cheiro tão forte que a gente sente dormindo e sente acordados. Bia perguntou para Juliette. Mãe, tem cheiro de quê? Ora, ora, respondeu ela. Mãe, tem cheiro de chiclete. Nada disso. Na página 7. Nada disso, disse Bia. Chiclete acaba logo. Cheiro de mãe é um cheiro tão gostoso. Não se acaba nem de noite e nem de dia. Bia perguntou para Gabriela. Mãe, tem cheiro de quê? Ha, ha, ha. Já sei. Mãe, tem cheirinho de canela. Não, não é não. Não, canela entra no nariz e faz espirrar. O cheiro da mamãe faz a gente suspirar. Faz canal. Bia perguntou para Duda. Mãe, tem cheiro de quê? Acho que é cheiro de uva, respondeu a Duda. É, pode ser. Uva, é tão doida e gostosa. Oi. Não está me aparecendo. Não está me aparecendo? Por que tem uma pessoa aqui que está apresentando? Eu não estou te vendo, tia. É porque tem alguém gravando alguma coisa. Colocou uma apresentação. Quem tiver colocado, retira para poder todo mundo participar da aula. Pode avisar, tia. Ó, continuando, ó. É, pode ser. A uva é tão docinha e gostosa, mas ainda não é não. Cheiro de mãe entra no nosso nariz, deixa a gente tão feliz. Mas tão feliz. Página 10, viu? Página 10, eu só havia deitado, ó. 11. Mesmo que estejamos tristes ou doentes, nosso astral muda logo. Passamos por um fio de tristão e cabisbaixo. Para, contente e muito legal. Não tem cheiro melhor nesse mundo. De tudo que eu conheço, cheiro de mãe é muito diferente. Nos deixa leves, encantados. Quando estamos chorando e sentimos o seu cheirinho, logo, logo somos consolados. Quando a mamãe está distante, esse cheirinho custa mais caro. Fazemos de tudo para cheirá-la e estar do seu lado. Ah, cheiro de mãe deve ser cheirinho de flor, carregadinho de amor. Página 12, tá? Vou perguntar para a mamãe que cheirinho ela tem. Mãe, vem cá. Você é tão bonzinha. Tem cheiro de queijo? Não sei, filha. Uso um sabonete com cheiro de marshmallow e uso perfume de rosinha. Que cheiro é esse que você está falando? Pode ser cheiro de amor ou de morango. Página 15, tá? Não é um cheiro qualquer. Parece que ela vem sempre com o cheirinho que a gente precisa. Com o cheirinho que a gente gosta, na hora que a gente quer. Não cabe em um frasquinho, em uma gaveta, numa caixa, nem numa colher. Nada se compara ao cheiro de mãe. Por que descobri que mãe tem cheiro de mãe? Ele deixa uma pergunta para você, ó. Que cheiro tem a sua mãe? Algumas pessoas me responderam na aula passada essa pergunta. Só que eu não quero que me responda ela agora. Agora, nós vamos para a correção da atividade, viu? Agora, este livro, ó. Este livro. De português? Não, trabalhando com a literatura infantil. Este livro. Ó, estão vendo? Que atividade foi dele que a gente passou? Oi, a senhora está travada. Oi? Oi, Maria? A senhora está travada. Eu não consigo, a senhora vai se mexendo. É porque alguém tinha colocado alguma coisa na tela, Maria. E eu estava lendo a história, eu não quis parar. Tá? Pronto. Mas nós vamos estar me vendo, né? Me vendo e me ouvindo. Oi. A gente, em casa, a gente vai ter que fazer essa aqui, a Bia tem que ir até a mãe dela? É. Eu vou começar com a correção, depois eu explico de casa, tá? Vamos lá. Página 15, tá? Ó, todo mundo com esse livro, trabalhando com a literatura infantil, correção da atividade, página 15, viu? Página 15. Na primeira parte, não é nem a questão 1. É um retângulo com algumas perguntas. Que essas perguntas que ele faz aí no início, eu vou retirar as informações. Mãe, como é a parte? 15. Desse livro aqui, ó, página 15. Viu? Ó, nesse quadrinho azul com o amarelo, ele pede que você retire as informações da capa do livro. Essa primeira parte é só olhando a capa que ele coloca do lado, ó. Já coloca a capa aqui, pra você retirar as informações da capa e completar esse quadro. Vamos lá. Responda as perguntas a seguir, de acordo com o livro que estamos estudando. A Johanna, que tá aí com o livro na mão, tá, Johanna, já? Diz assim, ó. Qual é o título do livro? Qual é o nome do livro que a tia acabou de ler pra vocês? O nome da história. Mãe, tem cheiro de quê? Pronto. Mãe, tem cheiro de quê? Já foi a primeira resposta. Não vou nem colocar a rosa, não, porque é só olhar aqui pela capa, tá? Oi, Maria. Nárgia Carvalho. Tá, não vou perguntar. O meu pai me chamou pra comer o cusco e dele. Oi? O meu pai me chamou pra comer o cusco e dele. Nárgia Carvalho. Eu não vou, eu vou me chamou pra comer o cusco e dele. Aí, porque eu não vou comer o cusco e dele. Tu pode comer e ficar atenta na aula, tá? Já vou comer, tá? Pega, mas fica na aula, não sai não, viu? Isaac, qual é o nome da autora do livro? Nárgia Carvalho. Nárgia Carvalho. Ótimo. Tayla. Tayla. Qual é o nome do ilustrador do livro? Quem foi que fez o desenho? Oi? Antônio Regueiro. Antônio Regueiro. O ilustrador, gente, a pessoa que fez os desenhos, as imagens, as figuras, lá do livro, viu? E, por último, deixa eu ver quem eu vou chamar. Deixa eu ver, João. João. Oi. Qual é o nome da editora do livro? O nome da editora? Prazer na editora. Prazer na editora. Prazer de ler. Prazer de ler. Muito bem, João. Agora vamos para as perguntas que estão enumeradas, viu? Obrigada, viu, João? Questão 1. Na questão 1, quem vai me responder? Deixa eu ver aqui. Maria Rita. Maria Rita. Oi, filha. Vamos lá. Primeira questão, tá? Quem tá com o microfone desligado, desliga, que a Maria Rita vai responder a 1. Oi. Eu não tô vendo. Mas, escuta, ó, que dá pra tu saber, só ouvindo, ó, de que trata a história. Eu vou te dar três opções pra me dizer qual é a opção correta, tá, Maria Rita? A história mãe tem cheiro de quê? Fala sobre o cheiro do perfume da mãe de Bia. Fala sobre a dúvida, sobre o cheiro que a mãe da Bia representa. Oi. 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 Tá perdido, Suzana. Eu não sei o que você tem, Suzana. Oi? Tá sem internet. Tá sem internet. Pronto. Este livrinho aqui, Suzana, ó, este, na página 15, tá? Trabalhando com a literatura e com o seu bingo. Já passou o bingo, tia? Não, é a próxima, tá? O bingo é a última aula, viu? Eu tô seguindo o horário das aulas. Matemática, produção e, por último, português. Aí, por último, que vai ser o nosso bingo, tá? Pronto, continuou a correção, tchau. Encontrou o livro, Suzana? Deu certo? Eu posso ir ali beber água. Rapidinho, Murilo. Deu certo, Suzana? Pronto, na questão 1, vi na página 15, ó, de que trata a história? O cheiro do perfume da mãe de Bia, a dúvida sobre o que representa o cheiro da mãe, ou Bia quer ter o mesmo cheiro da mãe? Qual é a resposta certa? A dúvida do cheiro da mãe. A do meio, né, ó? A dúvida sobre o que representa o cheiro da mãe. Porque a Bia tinha essa dúvida na cabeça. Qual era o cheiro da mãe? Aí, saiu perguntando pra vários colegas. Ela não queria ter o cheiro da mãe. Ela queria descobrir. E ela queria não saber só o cheiro da mãe dela. E sim de todas as mães. Então, a opção certa era a do meio. A segunda, tá? Questão 2. Questão 2, eu queria a Larissa. Larissa. A Larissa disse que fica nervosa quando eu vou perguntar alguma coisa pra ela. Fica tranquila, Larissa. Que dá certo, viu? Larissa? Oi. Vamos pra dois. Pode ser? Pode. Ó, os amigos de Bia logo responderam qual era o cheiro que para eles a mãe tinha. Pergunte pra três colegas seus. Para você, mãe, tem cheiro de quê? Diz o nome do teu amigo e o cheiro que ele deu a resposta. Tia, só podia ser o amigo da escola? Não. O amigo da rua, o vizinho, qualquer pessoa. Oi, Larissa. Tia, só tem duas amigas. Larissa, na minha reza, não tem três, não. Posso falar? Posso me dizer o delas duas, a resposta delas duas. Qual foi a primeira amiga? É, acho que foi. Pode colocar, pode falar. Cheiro de rosa. Quem que disse que tinha cheiro de rosa? Cheiro de rosa. Quem que falou? Eurislane disse que mãe tem cheiro de rosa. Certo, o Eurislane falou que mãe tem cheiro de rosa. E a outra amiga? Que é da doce. E qual foi o nome da outra amiga? É, Evelyn. É, Evelyn. Pronto. Já colocou duas, não tem problema. Mas você podia colocar a tua irmã. A tua irmã é a tua amiga também, não? É, é verdade. É, pode colocar a mãe. A mãe também é sua amiga. Porque a sua mãe também tem mãe. Ela vai dizer o cheiro que a sua mãe tem. Diz aí, João. É verdade. Obrigada, viu, Larita? Aí tu pode só comprar a Larita, viu? Eu botei minha mãe. Para a mãe responder. Eu vou botar a minha mãe. Certo. E o namorado dela. Ô, tia. Ô. Tia. Oi, Caí. Eu vou perguntar para a minha mãe, para a minha irmã. Ah, eu também vou perguntar para mim, que eu sei qual é o meu cheiro. Pronto. Eu te pergunto já, tá, Caíque? Só o João, o cara respondeu, eu te pergunto, viu? Ai, meu cheiro é meu perfume. Ai, ai. Ai, ai. Vai, João. Termina aí. A mãe respondeu. A mãe botou aqui, proteção. Ai, tudo o que? Proteção. Ela falou para mim que ela... Ah, proteção, né? E a outra resposta? A outra resposta. A amiga da minha mãe. Ela botou amor. Pronto. Tá certo. E a última resposta? Na moral dela, com flores. Flores? Tá ótimo, viu? Tá ótimo. Agora, obrigada, João. Vamos lá, Caíque. Conseguiu a resposta, Caíque? Caíque? O Calael. Diz aí, Caíque, tua resposta. Quero ver a tua, tá, Calael? Prepara tuas respostas. Depois do Caíque, é você. E aí, vamos para a questão 3. E aí, vamos para a questão 3. Quase, Marinho, quase. Diz aí, Caíque, o cheiro dos três amigos que tu escolheu. Para falar a resposta. Ah, eu me escolhi. Escolhi a Natália. Aí, escolhi a minha mãe. Vou dizer aí a tua, meu irmão. Qual é o cheiro dos três amigos que a sua mãe tem? De perfume. E a Natália disse o quê? A Natália, ela disse que é de sabão. Que ela tanto lava as mãos, que não passa perfume. E a tua mãe disse o quê? Ela não está sentada. Então, ela respondeu amanhã, certo? Ah, tá certo. Tá bom. Tá certo. Ok, então. Calael. Obrigada, viu, Caíque? Calael, você está aí. Tu quer me responder o cheiro que tua mãe tem? E o que tu perguntou para os teus amigos, o cheiro da mãe? De perfume. Tem cheiro de perfume. E outro amiguinho, tu perguntou para outro amiguinho qual é o cheiro que a mãe tem? Cheiro de amor. Cheiro de amor. Ainda tem mais uma resposta? Cheiro de amor, cheiro de perfume. E de amor e carinho. De amor e carinho. Muito bem, Calael. Essa sua resposta foi muito boa, viu? Toda mãe tem cheiro de amor, né? E também de... E também... E também de... De... De maquiagem. De maquiagem. É, de maquiagem tem um cheiro bom, né? Ó, obrigada, viu, Calael? Tia, posso ir? Vamos para a questão 3. Tia, eu me lembrei agora do cheiro da minha mãe. Mas eu me lembrei agora do cheiro da minha mãe. De maquiagem. Tá bem. Pra nós. Por quê? A gente vai continuar... Eu vou fazer a maquiagem. 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 Aí vocês participam das outras questões. Senão não vai dar tempo. Porque nós temos português, tá? Ó, na questão 3, ele diz assim, ó. No espaço abaixo, desenhe você e sua mãe. Pode ser a vovó, a titia ou alguém que represente. Eu acho que nas nossas duas salas de aula, todo mundo tem mamãe. Aí, porque como vocês sabem, tem criança que às vezes a mãe ou foi embora, ou foi para a casa do papai do céu. Eu acho que nas duas salas, da tia Priscila e da Tidane, todo mundo tem mãe, graças a Deus. Mas aí, quem não tem, é por isso que ele coloca. Quem não tem mãe, aí poderia desenhar a vovó, a titia ou outra pessoa. Mas eu acho que todo mundo desenhou a mamãe, né? Você e a mamãe. Ah, Dima, vou desenhar a vovó. Tá errado? Não. Oi. Tia? Eu desenhei um bebê e uma mulher beijando. Pronto, tudo bem. Diz, João. Oi. Eu só se lembro daquele dia que a tia chamou que a minha mãe parecia a minha irmã. Aham, eu lembro, sim. Ela parece sua irmã. Não sua mãe, porque ela é muito jovem para ser sua mãe. Então, ó, na questão 3. Oi. Oi. O meu pai e minha mãe são muito novos. A minha mãe, ela vai fazer 26 anos. Muito jovem. E o meu pai, ele vai fazer 29 anos. Olha, aí foram pais muito jovens, né? Tem esse rapaz muito bonito, né, João? Aham. Não, não é outro, tia. Daqui é meu tio, na foto. Não, eu sei. Eu tô dizendo que tu. Eles tiveram um rapaz muito bonito, que é você. Ah, entendi. Ó, aí embaixo do desenho tinha um pequeno poema. Uma mãe, uma criança e um coração. Porque esse coração quer dizer amor, carinho, proteção. Tudo isso que vocês falaram lá na questão 2, ó. Mãe. Mãe. São três letras apenas. As desse nome bendito. Três letrinhas nada mais e nelas cabe o infinito. Ou seja, o coração de mãe, o amor de mãe é muito grande pelos filhos. Cabe muitos filhos, tem muito amor. Por isso que é uma coisa que cabe o infinito. Coisas que não têm fim. Aí, continuando na questão 4, tá? Na página 17. Oi, Maria. Quem não mandava a foto do Rio de Janeiro, ele ainda pode mandar nesse dia? O que, Maria? A foto do Rio de Janeiro, do caderno de português. Desse que eu tô corrigindo? Não, o caderno de português. Pode, pode sim, viu? Pode. Sim. Tá. Ó, 4. Escreva ao lado do nome das crianças o que elas disseram sobre o cheiro de mãe. Lembre-se que o nome de cada criança rima com o que disseram. Ou seja, a gente já trabalhou muito sobre rima. O final, o som final é igual. Eu queria agora o asaf e a Maria, pra responder pro livro a questão 4. O asaf e a Maria. Maria, a tia. Vamos lá, Maria. Aqui, ó. A questão 4. Tá. Essa aqui, ó. É só dizer a resposta que cada criança falou sobre o cheiro. Mariana, Maria. O que foi que a Mariana respondeu? Mariana. E o João, asaf? Qual foi a resposta do João? Sabão. Sabão. Aí, cada letrinha era no quadradinho, né, gente? Ó, banana, cada letrinha no quadradinho. E sabão do mesmo jeito. E Juliette, Maria? Qual foi a resposta da Juliette? Maria. Essa aqui, essa palavra. Juliette. Juliette. Qual foi o cheiro da que a Juliette falou? Ciclete. Ciclete. E a Gabriela, asaf? A Gabriela, que tinha o quê? Tinha o cheiro de quê? Canela. De canela. E agora eu quero os dois juntos. A Duda, que tinha o quê? Uva. 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 Fácil, né? Sabe que eu gosto muito? Quase, tá quase, Isabela. Obrigada. Viva, sábio Maria. Agora, na questão 5. Questão 5. Eu quero a Isabela da minha sala e a Isabela da tia Priscila. Dá pra responder assim, Juan. A mãe de Bia explicou que ela usou de pássaros e perfume de rosas. Bia ficou satisfeita com essa resposta. E para você, qual é o cheirinho de sua mão? Eu quero a resposta da Isabela e da Isabela. Vamos, Isabela. A minha mãe usa perfume de linda, Boticário. Ela usa o sabonete da Natura. Aí, o cheiro dela é esse, do perfume do sabonete só? Ou tu não acha que a tua mãe tem, assim, um cheirinho especial? Uma, amor. Ela fica muito cheirosa. Fica muito cheirosa, né? Obrigada. Tá, Isabela? Vamos lá, Isabela, agora. Diz aí, o cheiro da tua mãe. Já tá aí? A minha mãe tem cheiro de amor. De morango e uva. A do cara tem cheiro de amor. Diz, Isabela. Isabela. Uva e morango. Tua mãe tem cheiro de uva e de morango? Então, ela é uma árvore. Tô brincando, tá, Isabela? Ela só tem cheiro de coisa boa, de uva e morango. Certo? Agora, quer dizer, Maria, o cheiro da tua mãe? A Maria, a Maria Clara, quer falar o cheiro da mãe dela? Claro. Diga aí. O cheiro da minha mãe é de flor, de morango e de fé com ele. Peraí, de flor, de morango e de perfume e de perfume. A minha Esté, a minha Esté está presente? Tá, Esté? A Esté Cavalcante? Não sei se ela está assistindo a aula. Vamos prosseguir, tá? Vamos lá. Na página 18... Tia, nós não fizemos. É o que eu vou dizer que vocês vão fazer. Na página 18... Vocês vão fazer... Oi? Tia, minha mãe tem cheiro de rosas e flor. Rosas e flor? Sim. Ó, a Tia vai mandar vocês fazerem em casa a página 18, a página 19 e a página 20. Eu vou só explicar rapidinho um pouquinho de cada questão, tá? Na questão 3, ele vai colocar o cheiro. De novo, vai refalar, vai falar, refazer sobre o cheiro que cada criança respondeu. Mãe tem cheiro de sabão. Não, sabão tem cheiro fraco e aguado. Mãe tem cheiro de uva. Uva é docinha e gostosa. Aí ele pede que vocês expliquem por que a mãe tem ou não tem o cheiro de... Ele dá três palavrinhas, ó. Lírios. Aí no seu pensamento você vai dizer, será que a mãe tem cheiro de lírios? Lírios, pra quem não sabe, são flores, viu? Aí você vai dizer, sim, minha mãe tem cheiro de lírios. Ou não. Até as vinte, tá, Isabela. Aí ele pede chuchu. Será que a mãe tem cheiro de chuchu? E o que? Pão doce. Você vai dizer se a mãe tem ou não. Tia, eu tô cheiro de chuchu. Ô, tia. Oi. O que é lírios? Lírios. É pra cá, tô só explicando. Na sete, separação de sílabas, palavras... Ok, no labirinto. Então vamos terminar antes, pra começar de português. Deixa eu só terminar, tá? Na sete, separação de sílabas, palavras... Oi, Isaac. No labirinto, é pra pintar ou é pra escrever com o lápis até a mãe dela? Você que escolhe. Você que escolhe. Tem que levar a minha até a mãe. Oi. Aí você vê se pinta ou se só faz... O que é lírios? Oi? Lírios são flores. O que é lírios? Lírios são flores. Ó, aí na página 19, levar...